Quanto você precisa esperar para viver na localização mais privilegiada da cidade? Na MRV você não precisa esperar nada. E um ótimo exemplo disso é o Parque Urban Life. Este lindo condomínio fechado, onde tudo está pronto e feito com todo carinho para fazer a felicidade da sua família. É comprar e mudar. Vem comigo para você ver. Aqui na área de lazer, enquanto você prepara suas deliciosas receitas no espaço gourmet, seus filhos se divertem com toda a segurança no playground. E ainda tem fitness, salão de festas e gazebo. É entretenimento para todas as idades. Isso não é ótimo? Pois é, quem mora num MRV nem precisa sair de casa para ter qualidade de vida, não é mesmo? Vamos lá dentro então conhecer o seu AP? Olha só que sala legal para você decorar ao seu estilo, aproveitando a praticidade desta simpática cozinha americana integrada ao conjunto. São dois quartos bem aconchegantes e arejados, do jeitinho que você queria. E a localização também faz toda a diferença. Foi por isso que a MRV escolheu o bairro São Benedito. Aqui na região você encontra tudo o que facilita a sua vida. Aqui perto, por exemplo, fica a Avenida Guilherme Ferreira, o Parque de Exposição ABCZ e o Cefete de Uberaba. Precisa dizer mais? Então vem logo para cá, vem! Corre no plantão da MRV mais próximo e garanta já o seu AP. Só restam algumas unidades à venda, hein? Se inscreva no canal.